do crime de homicídio. Nesse caso aqui, ato infracional análogo ao crime de homicídio. Aí você fala, branquinho, conversa aí essa, conversando aí essa linguagem jurídica, o juridiquês, é crime? Não, não é crime. Porque foi cometido por menor de idade. Eu tô te falando o que é a nossa lei. Não é crime, é ato análogo, né, ato infracional análogo ao crime de homicídio. Imagina só essa história. Um jovem de 16 anos chega em casa com uma faca, todo ensanguentado. A mãe assusta, pensa que ele estaria machucado. O jovem confessa à mãe, matei um homem. A mãe, no desespero, chama a polícia. Agora ele é procurado. Eu acompanho de perto essa investigação e você vê comigo agora. Põe na tela. O grupo de investigação de homicídios de Aparecida procura um jovem de 16 anos. Ele é suspeito de matar um homem. Essa vítima tá com um corte profundo no pescoço e ainda não foi identificada. Somente será identificada através das digitais. A gente tá aqui na cidade de Veracruz 1, em Aparecida de Goiânia. A vítima era um homem que parece que tava dando trabalho aqui na região. Ele estaria assaltando, furtando, roubando estabelecimentos comerciais e também casas aqui na região. Ele estaria por aqui há cerca de duas semanas. Tava ficando na rua. Aqui é uma região de chacras. E ele tava ficando à beira ali da calçada, de uma chacra, de outra. E aí o pessoal tava incomodado com aquilo. E aí, ele passou pra cá. O Douglas Felipe vai vir junto comigo. Ele tava ficando aqui, ó. Nessa região dessas bananeiras aqui. Onde a gente vê aqui aquele resto de box, de cama. A gente vê aqui as bananeiras acabam formando uma área aqui com a sombra. E pelo que se sabe, parece que esse cara, ele, como eu disse, tava dando trabalho. Ele teria furtado em uma ferragista aqui na rua de cima. Depois teria furtado também em um mercado. Inclusive, o pessoal lá teria corrido atrás dele com um facão na mão. E aí, só nesta, no fim da semana passada, ele teria ainda tentado entrar numa casa aqui para furtar. Só que as pessoas estavam na casa e botaram ele pra correr. E aí, ele tava tocando terror por aqui. Até que ele assalta esse rapaz de 16 anos. E aí, pelo que se sabe até agora, esse andarilho que tava tocando terror por aqui, furtando, assaltando, teria feito o ganho nesse rapaz de 16 anos. Só que o rapaz de 16 anos ficou nervoso, revoltado. E aí, ele teria ido na casa dele e pegado a faca utilizada no crime. Ele veio até aqui. Quando ele avistou ali perto daquele pé de acerola, o homem, o andarilho. Douglas vai vir aqui comigo? E aí, ele veio. E aqui eles iniciaram a discussão, a briga. Não demorou muito e o rapaz de 16 anos avançou contra o homem e desferiu golpes de faca contra o pescoço dele. Ele caiu e praticamente morreu na hora. O rapaz, desesperado, com aquilo que ele, quando ele viu o que ele fez, não sabia o que fazer, todo ensanguentado, com a faca na mão, vai pra casa. Na casa, ele conta pra mãe o que havia feito. E conta também a motivação. Logo depois disso, ele toma rumo ignorado. Ele foge. A mãe, desesperada, sem saber o que fazer, liga pra polícia militar. A polícia militar atende a ocorrência de maneira inicial. Inclusive, encontra, próximo àquele pé de acerola, a mochila do andarilho, com as coisas que ele tinha pegado e com as coisas que ele carregava consigo. E o rapaz agora é procurado pela polícia. O motivo somente vai ser esquecido quando a gente localizar mesmo esse autor, pra saber o que foi que motivou esse homicídio. É, que história.